Olá, meu nome é Daniel e bem-vindos ao meu canal de YouTube. Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado, eu vou falar sobre o inglês indiano. Outro dia eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre sotaque do brasileiro, e esse vídeo deu muita polêmica. Muitas pessoas me questionaram, falaram, poxa Daniel, você realmente se importa com a questão do sotaque? Olha, o que eu digo para todo mundo, eu sempre disse, ao longo de todos esses anos, eu já lecionei para mais de mil alunos, o que eu sempre disse para os meus alunos é o seguinte, olha, você tem que simplesmente falar inglês. Isso é fundamental. Então, se você quiser reduzir o seu sotaque, isso fica com você. Cabe a você decidir sobre essa questão do sotaque. A minha proposta aqui, pessoal, é simplesmente dar uma noção geral de alguns aspectos muito interessantes da língua inglesa. E olha, eu tenho diversos amigos indianos, um dos principais deles é o Manoj. Um grande abraço para você, Manoj, se você estiver vendo esse vídeo. E saiba que eu nunca tive nenhuma intenção de tentar ferir, né, de ofender os indianos através dessas explicações que eu vou dar nesse vídeo. Como eu disse, a minha única intenção como educador é justamente de dar uma noção dos aspectos gerados da língua inglesa. E o inglês indiano, ele também está dentro disso tudo. Então, se ao final desse vídeo você tiver alguma dúvida, ou você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, por favor, não se esqueça de deixar a sua mensagem que, como eu digo em todos os meus vídeos, eu faço questão de responder todas as pessoas que assistem os vídeos do Inglês no Teclado aqui no YouTube. O primeiro detalhe que você tem que ficar ligado quanto ao inglês indiano é quanto à pronúncia da letra L. Eu já postei aqui no canal sobre a diferença entre inglês americano e britânico, e vou deixar até um link aqui em cima para, se você quiser conferir esse vídeo. É porque nesse vídeo de agora que eu estou falando sobre inglês indiano, eu vou utilizar algumas coisas do inglês britânico e do americano para você, justamente através da comparação, conseguir notar as peculiaridades do inglês indiano. Mas, como eu ia dizendo, a pronúncia da letra L no inglês indiano é muito interessante. Por exemplo, enquanto no inglês americano, a gente tende a pronunciar, por exemplo, essa palavra que você está vendo escrita aqui ao lado do vídeo, como bol, repetindo bol, no inglês americano. A gente tende a pronunciar no inglês indiano bol, repetindo bol. Então, a gente tem esse L que ele faz uma curva e justamente você posiciona a ponta da sua língua no céu da sua boca. Você diz bol, bol. Outra palavra que a gente consegue constatar o som da letra L no inglês indiano é mesa. A gente diz em inglês americano table, repetindo table. No inglês indiano fica table, repetindo table. Então, a gente consegue perceber que o que você deve fazer aqui é uma curva com a sua língua e posicionar a ponta da sua língua no céu da boca ao terminar a pronúncia da palavra. table, table. Você pode dizer goofball, goofball. Você pode dizer também alright, alright. Os indianos costumam dizer em inglês help me, help me. Então, a gente consegue constatar essa diferença da pronúncia da letra L, por exemplo, entre o inglês americano e o inglês indiano. Help me. É o inglês americano. Help me. Já no inglês indiano soa help me, help me. Outro exemplo. Call me. No inglês americano. Call me. Já no inglês indiano fica call me, call me. Tell you, tell you. Isso no inglês indiano. No inglês americano, tell you, tell you. Já no inglês indiano, tell you, tell you. É como se a gente tivesse um LH e a gente une tell com you e soa no inglês indiano. Tell you, tell you. I'm gonna tell you. Veja como é nítida a pronúncia da letra L no inglês indiano. Bangalore is full of engineers. Repetindo. Bangalore is full of engineers. Eu estou dizendo que a cidade é repleta de engenheiros. Se você for lá naquela cidade, você vai ver o que? Um monte de engenheiros. Monte em inglês americano é full. Repetindo full. Se você quiser dizer monte ou cheio, lotado de engenheiros, você pode dizer em inglês indiano. Full. Full. Bangalore is full of engineers. A letra R no inglês indiano se assemelha muito à letra R da palavra barralho. Então a gente diz ra, barralho. Só que não é esse R tão forte assim, mas é bem próximo quando a gente diz barralho. Você pode dizer em inglês indiano random, random, random. Então no inglês americano é random, random. Já no inglês indiano soa random, random. Então a gente tem aqui o som de barralho. I like to read Harry Potter. Eu posso dizer então no inglês indiano, I like to read Harry Potter. Então a gente tem aqui o som de R presente em baralho. Eu gosto de ler o que? Harry Potter. Harry Potter. Então a gente tem um R de baralho tanto na primeira palavra como na segunda. Harry Potter. Harry Potter. Potter. Veja como eles dizem zero. 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 Em inglês americano, zero. Repetindo zero. No inglês indiano, zero. Bom, esse é o chamado trailed R. É muito parecido com o R de baralho. Não é tão forte, mas é muito parecido. Então, por exemplo, no inglês americano a gente diz garbage. Repetindo garbage. Já no inglês indiano soa garbage. Mais uma vez garbage. Por exemplo, a palavra vegetariano. Em inglês americano soa vegetarian. Repetindo vegetarian. Já no inglês indiano soa vegetarian. Repetindo vegetarian. Outro detalhe do inglês indiano é que é muito comum você captar que alguns indianos eles tendem a negligenciar o som do TH. E a propósito, eu já falei sobre o som do TH em inglês e é o nosso principal vídeo. É o vídeo que está logo aqui no canal, logo na página inicial do nosso canal. Você vai ver o vídeo em que explico sobre a pronúncia, sobre o som do TH. Mas voltando aqui a dizer, os indianos eles tendem a negligenciar o som do TH. Então, por exemplo, no número 3. O número 3 em inglês americano é three. Mais uma vez, three. Já no inglês indiano, é muito provável que você escute alguém dizendo three. Repetindo, three. A palavra thanks no inglês indiano soa thanks. Thanks. Já a palavra pai em inglês americano é father e no inglês indiano father. Father. A palavra mãe no inglês americano é mother. E no inglês indiano, mother. Mother. My mother. Outro detalhe muito interessante, outro aspecto muito interessante do inglês indiano, é que quando as palavras elas terminam, por exemplo, com alguma consoante do tipo T ou D e coisas do tipo, a gente consegue captar com facilidade a pronúncia dessa consoante que vem ao final da palavra. Então, no inglês americano é muito comum você dizer a palavra que você está vendo escrito aqui ao lado do vídeo como got. Repetindo, got. Já no inglês indiano soa got. 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 A palavra put soa no inglês indiano put. 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 Então o T, apesar da gente ter um T pausado no inglês americano, a gente consegue constatar com mais facilidade quando ele vem ao final das palavras no inglês indiano. E para finalizar esse vídeo, o outro aspecto que você tem que ficar ligado quanto a pronúncia, quanto ao sotaque do inglês indiano, é, por exemplo, quando as palavras elas principalmente começam com W. Os indianos eles tendem a fazer uma mistura de W com V e soa assim. A palavra água no inglês americano é water. Já no inglês britânico soa water. Repetindo, water. No inglês indiano fica assim, water. Mais uma vez, water. Então a gente tende a ouvir um som de V no local do W. Water. Veja como fica essa palavra que você vê aqui ao lado do inglês americano. What. Mais uma vez, what. Já no inglês indiano soa what. What. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas rápidas dicas sobre a questão do sotaque e da pronúncia do inglês indiano. Caso você queira esclarecer algum detalhe, gostaria de deixar alguma opinião, algum comentário sobre esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching. See you later, alligator. Bye.